Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, inscreve no canal e vamos ver o que os NPCs tem pra nós aqui nessa semana, hoje, segunda-feira, e hoje é o dia especial, dia de Natal, então espero que você esteja passando um Natal bom, e se por acaso o seu Natal não foi tão bom, não se preocupe, eu imagino que a vida é em ciclo, né, a cada seis meses a gente tem um ciclo bom, um ciclo ruim, entre aspas, então não fique triste que sempre as coisas melhoram, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui pra nossa alegria, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aqui, ó, no sindicato neutro, tá, vamos falar com o nosso Tenshin, aqui, tá vendo, ó, com o clave neutro, né, no Tenshin, a gente vai trocar a essência de aço, deixa eu pegar o T aqui, tá, então com ele, a gente vai formar o que? A gente vai trocar a essência de aço, tá aqui, ó, belezinha? Isso aqui, pra você ter acesso, ó, eu tô com 3.900, hein, vixi, você vai ter que fazer, fazer o quê? Todas as missões de todos os planetas, tá, você vai começar a ter também aí, ó, um alerta aqui, muito bom pra você liberar aqui, ó, pera aí, não vai nadar, tu vai ter que vir aqui, ó, sempre que fala sobre isso aqui, porque é só pergunta, né? Todos os planetas, todas as missões, tá, até você fazer a jornada nova guerra e também liberar as animais, belezinha? E também, se eu não me engano agora, você vai ter que liberar aqui também, ó, os sussurros na parede, tá, é bem simples, enquanto não liberar essa alertinha aqui, ó, de arbitragem, você não vai ter condições de farmar isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra você aqui, ó, tá, as nossas essências de aço, belezinha? Qualquer dúvida, qual a nossa livezinha aí? A partir das 11 horas a gente já, 11 horas não, a partir das 6 horas, tá? Pra 18 horas a gente explica direitinho pra você, passo a passo, se tiver alguma dúvidazinha, tá 18 até as 11, show de bola? Então vamos lá, vamos ver o que o nosso Tenshin tem pra nossa, alegria e tristeza, né? Preto de Natal, será que vai trazer alguma coisa interessante? Aqui a gente troca, né? Ó, hoje não falam bastante essência de aço, gente, tem aquele alerta que eu puxei, eu gosto de fazer sobrevivência, ainda mais agora, olha, o que tá interessante, pra quem não gosta de fazer caçada de Eindolon, é uma boa, você fazer muita sobrevivência de, na, no Steel Path, pra você tá ganhando bastante essência de aço, e o Arcanos, né, que vem do, do Acólito, tá? Vamos lá, honra do percurso de aço, tô com uma dor de dente, cara, tô com a mão aqui, ainda tô fazendo uns negócios no dente aqui, ainda tá difícil, bom, aqui temos aqui, Tem uns itens que sempre vem, tá? Só eu dei uma olhada nisso, tinha alguma coisa a mais, mas não tem, aqui um Riven, é um decodificador de Riven, tá? Se o Riven for difícil de abrir, você vai usar ele aqui, sempre eu compro, e tem o Riven Kit Gamma, não vale muito a pena não, belezinha? E aqui, que é o principal, esse vai deixar suas armas fortes, tanto a primária quanto a secundária, belezinha? Falando em Riven, a gente vai lá na terra, a gente vai fazer, ir lá na Vigia de Ferro, eu sei que eles iam fazer uma mudança aí, gente, pra que as pessoas não precisassem mais ter maestria. Por que que acontece? Vai ser assim, né, pra ir a alguns lugares. Aqui, a Vigia de Ferro é uma jornada, precisa de maestria, eu não tenho, entendeu? Na minha conta da maestria da zero, vamos ver como funciona isso aqui depois, tá? Aqui, é bem simples, aqui a gente vai trocar fragmentos de Riven, cadê, ó, fragmento Riven, certo? Eu vou trocar 30 deles, por 2 Riven e por curva, tá? Eu tenho 5 mil e pouquinho aqui, então tem bastante aqui, tá de boa, tá? Isso aqui cai muita missãozinha, meu, se você fizer missãozinha de sobrevivência, vem com até facilidade, tá? Então a gente vai fazer o que? Vem aqui na Vigia de Ferro, depois a gente vai no acampamento lá, dá uma olhadinha, quais são os cristais de arco, estão disponíveis aí. E é um tourzinho que a gente mostra aí, que tem tudo disponível, nossos sempre PCs aí, durante a semana, né? Então você tem até domingo, pra tá pegando esses itens, depois do domingo ele tem um reset aí, belezinha? Vamos lá. Aproveita também, ó, no vídeozinho, aproveita que você vem aqui, ó, tá aqui, quem quiser pegar os modsinho, tá, ó, os modsinho, aqueles defeituosos, né? Pra coleção, tá disponível também no cantinho aqui, tá? Beleza? Mas você vai ter que fazer a Vigia de Ferro, tá? Cadê a ONP, esse lado embaixo? Oxe, me perdi? Ué, ah, tá aqui, ó. Subir aqui, a gente vai trocar os fragmentos de rivens por riven aleatório, tá, aqui, ó. Temos dois rivens, tá, e tem curvas. Cada troca dessa aqui, gente, dura, custa 10 fragmentos de riven, tá vendo aqui, ó? Beleza? É um riven aleatório. Vem o de escopeta, legal, sorte vem da fantasminha. E o outro aqui veio de razão, tá bom. E aproveita que também pego nossas curvas, tá, que são aqui, ó, 35 mil curvas, show de bolinha. Então, show de bola, agora a gente vai fazer o seguinte, aproveitando aqui, ó, que estamos na terra, a gente vai lá dar uma olhadinha quais os NPCs que tem aí, quais são os cristais que estão disponíveis essa semana aí, é bom você fazer missãozinha do carro, hein, gente. Antes de ir na terra, vamos ao seguinte, vamos aqui, dúvere, tá, a gente vai aqui, ó, dúvere, certo. Eu vou ficar aqui, ó, dormitórios. O que eu vou fazer? Peraí, aqui, eu vou trocar garra de papos, patos, né? Garras de... Eu vou trocar garra de patos mais bonitinho, tá? Garra de patos. Isso aqui, quando você matar o boss de dúvere, no normal vem 10, isso aqui, ou no Steel Path vem 20. Não, 20 não, 15. Belezinha? E aí você faz essa missãozinha aqui de dúvere, e quando você mata o boss, você pode fazer com os amigos, tá? Ou sozinho. Show de bola? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui no dormitório, aqui embaixo no cantinho, ó. E aqui você fala um culervo, hein, eu tô usando o culervo aqui, eu fiz um vídeo sobre o culervo. Rapaz, o bichinho tá forte, viu? Depois, se você quiser assistir aí, foi o vídeo anterior a esse, mas deixa o finalzinho ali, a tagzinha pra você ver aqui, ó. E aqui, sempre eu vou dar uma passadinha aqui, pra ver se tem umas coisas interessantes. Principalmente na minha conta, mas se é a zero, né, que aqui eu tenho que pegar umas coisinhas legais, aqui, ó. Bom, aqui, ó, tá vendo aqui? Mercadorias, ver mercadorias. O que temos aqui? Ó, isso aqui é legal, hein? Ó, isso aqui, gente, é o adaptador exílio para as armas, tá? Hum, vale a pena? Ah, eu não sei não, viu? Esse sim. Eu não pegaria esse não, tá? Não pegaria aqui não. Eu pegaria esse aqui, ó. Tá? Porque isso aqui custa 20 platina. Belezinha? Faz duas missãozinha, tá? Custa 20 platina, mas aqui você vai trocar 20 garras de patos por isso aqui. Vale a pena isso aqui. Show de bola? E o resto aqui, curva... Não, horrível, hein? De pistola? Por 15? Tá. Eu faria as missõezinhas ali, pegaria esse adaptador e pegaria esse rime aqui, tá? O restante eu já passaria. Os arcanos, tá? Tem um vídeo também sobre os arcanos que eu fiz recentemente, que é legal você informar. Então você pega principalmente isso aqui. E se você tiver um tempinho a mais, você pode pegar esse rime aqui. Show de bola? Agora é o seguinte, a gente vai lá na... Na terra mesmo. E vamos ver os cristais que estão disponíveis. E também tem o cristal, também 5 cristais disponíveis, que é sorte. Eu tô dando sorte de pegar essa continha principal aqui, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre cristais de arconte. Isso aqui, eu tento dar uma alertinha aqui, ó. Tá? Nesse alerta aqui, a gente tem um cristal vermelho, certo? Isso é bom pra dar... Dando crítico, essas coisinhas bacanas, tá? Pode ver que o meu tem uma possibilidade a mais de vir formado em tal, porque ele pode vir normal ou formado em tal. O que acontece? O tal é mais forte. Mas, tá? Se eu não pego esse normal aqui hoje, né? Aí na semana que vem, ele vem pra 80% de chance. Eu queria que ele seja a forma de tal, tá? Belezinha? E aqui é a missãozinha do lobo. É de boa. O que você tem que fazer? Você vai ter que fazer a jornada... Deixa eu ver um pouquinho na terra pra você ver, ó. Vai ter que fazer a New War. Você vai ter que fazer também a jornada de Damus. New War. Não, Damus não precisa. New War, Zariman, pra você fazer também. E você vai ter que fazer Damus. É verdade, tem que fazer Damus também, pelos cristais. E fazer também aqui, ó. Que não vai dar uma passagem daqui a pouquinho aqui, ó. Tá? Esse aqui só libera depois de fazer Nova Guerra. Damus, Nova Guerra e Sussurro na parede. Beleza? Mas a gente vai aqui na terrinha. E vamos ver acampamento peregrino aqui, ó. Isso aqui libera depois que você fez a Nova Guerra. Aqui vai ter um NPC chamado KAL. E aí a gente vai fazer umas missãozinhas lá pra pegar umas moedas. E lembrando que você tem que fazer a missãozinha. Destrutor de Véus. Vamos lá. Pode perceber que tá até de frente o meu acampamento aqui, tá? Beleza? Aqui, ó. Esse NPC que eu mostrei pra você, tá? Você pode vir aqui, ó. Nele, tá? Que é a mesma coisa do lado do Alerta. Você vem aqui. Então você forma um cristalzinho aqui. Beleza? É 100% de chance de vir um cristal, tá? Ou ele vem formado normal, ou ele vem formado em tal, que é uma possibilidade mais forte. Aí, aqui, tá? Vai ter o KAL. Beleza? Faz a missãozinha com o KAL. Beleza? E aí você vai ganhar essas moedinhas, provisões. Fica esperto no mapa, tá? Então aqui derrote o Sprague de boa. Agora tendo um mini mapa, você não tem tempo, né? Então fica mais tranquilinho. Beleza? Faz a missãozinha aqui. Aí você vai do quê? Vai ter aqui o Tipper. Show? Ó, vem mercadorias. O Tipper. Tá no level 5 aqui. Missãozinha com o KAL. Automaticamente, toda semana, você vai subir no level com ele, tá? Não tem outro jeito. Vai missão com o KAL. E aqui você sobe level. Aí no finalzinho aqui, ó. Vai ter o Fragmento Arconte aqui, ó. Muda as cores, tá, gente? Amarelinho veio? Interessante, hein? Né? Mas aqui ele veio normal, tá, gente? Ele veio normal aqui, tá? Hum, legal, amarelo. Né? Vamos comprar aqui, ó. Tá mais viva a cor, parece. Show de bola. Parece que não tem mais, ó. É uma vez por semana. Belezinha? Agora vamos sair aqui um pouquinho. Agora a gente vai lá, sabe aonde? Deixa eu ver a sua navegação aqui. Como eu falei pra vocês anteriormente, né? Aqui em Demos. Depois, por isso que é bom você fazer essas jornadas? Até fazer o susto dos aparelhos. Aqui, tá? Vai ter um NPC. Aonde vamos fazer cinco missões. É bom você vir forte. Não vem com o Pernal de Palpar, não. Que ele é bem fortezinha. E se der suor, você pode vir aí pegar os... Cinco cristal de Arconte? Né? Pagmente de Arconte? Não sei. Ó, aqui, ó. A gente vai procurar aqui o bode. Tá, então você lança aqui. O bode tá do outro lado, ali, ó. Cadê você, bode? Aqui, ó. Ele deixa pra você umas missões. Hoje? Tá gemendo? Ó, células netas, tá? Então, aqui, ó. O que acontece? Eu tenho cinco missões pra fazer. Então, pode vir adaptador pra nossas milis. Os arcanos, né? Que são os arcanos aqui. Pra mili. Ou vem o cristal. O fragmento de... Cristal de Arconte, né? Normal. Ou ele vem também em formato mental, que é mais forte. Belezinha? E cuidado de muito difícil, ó. Leve 220, 240. Tá bem fortinho aqui. Beleza, gente? Então, eu... O máximo que eu peguei, né? São cinco missões. Repete a missão várias vezes, né? Cinco missões. Eu peguei três vezes cristais. O resto foi adaptador. E foi o arcano. Show? Então, você tem uma semaninha aí. Então, corre aí, já, mas... Rapaz, vou a frente, tem muita coisa pra fazer, tá? Então, isso que tá disponível aí pra nossa alegria aí, nessa semana aí de Natal. Falou, gente? Deixa o abraço no vídeo. Deixa um like no vídeo. Um abraço também pra todo mundo aí. Um feliz dia de Natal. E mais uma vez, não se preocupe. Se o vídeo estiver meio difícil, é só esperar que vai melhorar. Falou? Deixa lá aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Faz parte da vida, né? Altos e baixos. Conta o dor de dente. Põe no dente semana que vem. Arrancar o dente. E aí vai. Até mais. Tchau. Vai melhorar, né? É, faz parte. Tchau.